Repórter da TV Globo é agredida com um soco de segurança de Maduro, diz site. Ó, campanha de ditador Maduro agride repórter com um soco. Ó, jornalistas são agredidos por segurança de Maduro e agente do serviço do GSI. Agentes do Lula! Falando bater em mulher é covardia. Olha aqui, ó. Vamos lá de novo, vamos lá. Vamos lá. A gente vai fazer porrada, a gente vai fazer porrada. Bater em mulher é covardia. Covardia! Bater em mulher é covardia. Não, não. Vamos mostrar aqui. Isso aqui tá acontecendo, você tem. Não, não. Já encerrou o cara bater em uma mulher. Não, não. Uma mulher, hein? Covarde, meu. Você é um covarde. Bater em mulher é covardia. Vamos crescer. Vamos pegar minhas coisas. Vamos pegar minhas coisas. Tá bom. Sem preparação, sem treinamento, vai fazer outra coisa. Vamos lá. Oxalte, bolalete. Pessoal, pessoal, vamos afinar. Vamos, gente. Não bota, amor. Não bota, amor. Não bota, amor. Não bota, amor. Porra, jumpeda. Ah! Existema! Pega pipoca, galera. Pega pipoca. Pega pipoca, galera Pega pipoca É que eu tô falando Melhor notícia Supostamente O segurança venezuelano Deu um soco numa jornalista da Globo Olha aí Parece que o VAR no momento Tá indisponível Mas provavelmente com aquela quantidade de jornalista É impossível Que alguém não tenha gravado o soco Certamente o soco Vai sair em algum lugar e a gente vai ver Porque o cara tava revoltado De que o segurança deu um soco numa mulher Ele tava falando, bateu numa mulher Seja homem, covarde Cara, isso aqui não é o povo não Isso aqui são jornalistas Isso aqui são jornalistas Aqueles que xingavam o Bolsonaro Porque Bolsonaro falava muito forte com eles Ah, o Bolsonaro falou tão forte comigo O Bolsonaro foi tão forte Aí vem o venezuelano Dá um soco na cara da jornalista Eu quero ver o que vão falar agora Você acha que eu tô preocupado? Eu quero pipoca Eu quero comprar pipoca Eu quero que eles se explodam, todos eles Eu quero ver o que vai acontecer É mesmo que o Bolsonaro falava qualquer coisinha Oh meu Deus, quebrou o coração da jornalista A jornalista está com o coração todo quebradinho pelo jornal Agora eu quero ver o que a Globo vai falar Com um soco Com um soco Desse ditador Porque o segurança do ditador É também parte do ditador Que deu no jornalista Eu quero ver o que vai ser falado amanhã Quero ver O VAR tá por aí Com certeza A gente chamou o VAR aqui O VAR vai chegar Deu até uma olhada aqui no Twitter De repente já tá no VAR, hein De repente o VAR no Twitter já aconteceu O Twitter de vez em quando Ele é muito bom pra essas coisas Vamos dar uma olhada no VAR aqui no Twitter Vou botar aqui, ó Soco jornalista da Globo Vamos ver se sai alguma coisa aí Vocês também Procura aí, vê se acha aí, galera Vamos no VAR aí Soco jornalista da Globo Sou meio cego, né Encontrar o soco aí Me diz porque a gente precisa encontrar esse soco Porque falar, todo mundo fala Aí, ó Repórter da TV Globo É agredida com um soco Por segurança de Maduro G-Site Campanha de ditador Maduro Agride repórter com um soco Uau, G1 Jornalistas são agredidos Por segurança de Maduro E agência de serviço GSI No Itamaraty Oh, 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 oh E eu só na pipoca Só na pipoca Meu pai, só pipoca Eu quero mais que se dê soco no outro Isso, que se dê soco Que sai dando soco no outro Vamos ver aí O que mais Vamos ver o que mais que tem aí Alguém encontrou? Alguém encontrou o soco aí? Porque até agora não encontrei soco nenhum Até agora não encontrei soco nenhum Vamos ver se a gente encontra o VAR aí Vamos ver Aqui no telefone eu sou um pouquinho melhor Computador, cara, tô mais cego que qualquer coisa Vamos pegar aqui, ó Soco Vamos lá, soco Soco Jornalista da Globo Se você encontrar, me envia Me envia aí Me envia Tô vendo aqui, tô vendo aqui Mas não tô vendo o soco Tô vendo só Empurra, empurra Oh, oh, oh Esse aqui ficou legal Peraí, peraí, peraí Que esse aqui ficou legal Esse aqui ficou legalzinho Aqui tá começando a melhorar Aqui, eu acho que vi um negócio aqui Não sei se foi soco não, mas Vamos ver aqui, ó Tem aqui Parece que ficou legalzinho aqui Peraí, peraí, peraí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Porra, rapaz Porra, rapaz Não sei o que aconteceu aqui com o meu Com o meu Twitter Eu não tô conseguindo entrar no meu Twitter Tá de zoação comigo Encontrei um soco aqui, ó Encontrei, encontrei, encontrei Peraí Peraí O que se encontra aqui, peraí Vamos lá Encontrei aqui Ah, torneão, caramba Não Aqui, ó Vamos lá, vamos lá Encontrei aqui, pessoal Vamos no VAR aqui Buscamos no VAR E o VAR acabou de chegar agora Conclusão do VAR Vamos lá Vamos lá juntos Ver a conclusão do VAR nesse momento Vamos lá Olha aí, ó Olha aí o VAR Chegamos aí no VAR O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha pra cá Você bateu na jornalista, irmão? Você bateu na jornalista Não pode entrar Para aqui O que é isso? O que é isso? Esse aqui bateu na Délis Esse aqui, ó Esse aqui, ó Esse aqui bateu na Délis Esse é o nome da jornalista, ó. Isso aí, ó. Agora, pessoal, pergunta pra vocês. Mas amanhã vai sair em todo jornal como agressão ou vai ser um soco do amor? É a pergunta, né? Eu acho que a pergunta é válida. A pergunta é válida. Amanhã vai sair em toda mídia que foi um soco do mal, soco do ódio, ou vai ser o soco do amor? Foi um soco com amor. Foi um soco que o amor venceu. Foi um soco da paz. Foi um soco para resolver uma situação momentânea. Foi um soco amoroso. Um soco com tanto carinho. Foi um soco pela democracia. Um soco pela democracia brasileira. O que deve ser? Foi na mulher, hein? Foi um soco numa jornalista, hein? Foi um soco. Pessoal, o soco do amor venceu. Porra, mano. O soco do amor venceu. Foi um soco, mas foi o do amor venceu. O soco do amor venceu. Vamos ver se tem mais aí. Vamos ver se tem mais aí. Eu acho que dá até música. Vamos voltar ali. Vamos voltar ali. Do começo, olha só. Do começo agora. Pessoal, vê se eu consigo abrir aqui, legal. Vamos lá. Agora, do começo, hein? Vamos ver no VAR aqui. Agora, o VAR. O VAR de boa. Vamos no VAR. Soco do amor venceu. Vai lá. Você bateu na jornalista, irmão? Você bateu na jornalista? Não pode entrar. Para aqui. Para aqui. O que é isso? 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 Esse aqui bateu na Délis. Esse aqui bateu na Délis. Délis. A gente tem visto na Délis do Orquídeo da Globo. Faz do L, dona Délis. Faz do L aí, ó. O do amor, tá bom? Aí é. O do amor. O do amor, tá bom? Bateu em mulher, cara. Bateu em mulher, cara. Bateu em mulher. Não tem vergonha não. Não tem vergonha não. Você bateu em uma mulher. Não tem vergonha não. E olha, é muito bonito falando, hein, pessoal. Você bateria na sua filha, na sua mãe, na sua irmã? Você faria isso? Você faria isso? Bateria na sua mulher, na sua mãe, na sua irmã? Ah, que calma. Que calma. Ninguém bate mulher, mãe, irmã. Se você falar isso, o que ele tá fazendo aqui? Você sabe a verdade. Você é com a barriga, cara. Você é com a barriga. Bate na gente. Bate na gente. A gente vai pegar porrada. A gente vai pegar porrada. Bate em mulher, é com a barriga. Com a barriga. Bate em mulher, é com a barriga. Não tem vergonha não. Não tem vergonha não. Não tem vergonha não. Não tem vergonha não. Não, não. Já encerrou. O cara bateu em uma mulher. Encerrou, não. Não tem vergonha 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 não, hein. Fala aí, pessoal. Diz uma... Vamos bater um papo aqui. Se fosse segurança do Bolsonaro, o que você acha que iria acontecer? Hã? Hã? O que você acha? O que você acha que iria acontecer se fosse o segurança do Bolsonaro? Hã? Que o Bolsonaro falou muito forte com as repórteres. Eu tô malvadão. E se o segurança do Maduro? Junto... Porque as reportagens aqui estão dizendo que é o seguinte. Eu tô lendo, tá? Reportagens estão dizendo que é o seguinte. Que é... Aqui, ó. Repórter da TV Globo é agredida com um soco de segurança de Maduro. Diz site. Campanha de ditador Maduro agride repórter com um soco. Ó, jornalistas são agredidos por segurança de Maduro e agente do serviço do GSI. Agentes do Lula. Fala, meus queridos. É sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook, que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil. Já estamos pertinho de 300 mil. Compartilhe com seus amigos e chegaremos ao 300 mil. Não sei se você sabe disso, mas nós temos o canal de live, que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias às 4 horas da tarde. E no Vida Gringa, que é esse canal, a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar. Você pode ajudar com o Pix. Aqui está o Pix na tela. Você pode nos ajudar. E compartilhando, se inscrevendo, dando o seu joinha, deixando um bom comentário também, tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço. Tchau.